O objetivo é que a gente forme mulheres da região do Rio e das nossas unidades para o empreendedorismo, que tem tudo ao bem, inclusive, com o que vocês estão fazendo aqui. Depois a gente teve algumas questões da pandemia, de doações emergenciais. E agora, por meio do edital, que é uma iniciativa em que a gente promove e apoia projetos e demandas da comunidade que já esteja em um enganamento ou que a própria comunidade já tenha identificado aquela demanda. E aí a gente faz o chamamento e, nessa ocasião, apoiamos três projetos, entre eles o da UNISP. Então, muito bacana ver essa relação se consolidando e a gente conseguir ter a UNISP como parceira de diversas formas. Muito bacana porque eu sou da área de comunicação, sou comuniconda, sou relações públicas, nunca tive talento para essa parte mais criativa, tá, gente? Eu admiro muito tudo o que eu vejo aqui, muito bacana. Eu tinha horror as aulas de design naquela época, acho que nem deve existir mais essa ferramenta, a professora não existe ainda essa ferramenta, acho que não, né? Porque eu não tinha muito talento, mas vocês estão de parabéns. Eu fui muito, muito, muito impressionada com tudo que a gente viu aqui, tanto dos alunos de contador de aula do curso, quanto dos alunos da agência. É muito bacana ver tudo o que vocês estão fazendo. Tenho certeza que vai ser uma aprendizagem gigante.